Como saber se a comissão do produto é boa para os afiliados? Essa é uma pergunta interessante. O que você acha melhor? Um produto que dá R$ 500 de comissão ou um produto que dá R$ 50 de comissão? Se você respondeu R$ 500, você errou. Se você respondeu R$ 50, você errou também. A questão é, depende do que? Do preço do produto. Por exemplo, se eu estou divulgando um produto que custa R$ 10 mil e eu vou ganhar R$ 500 de comissão, não é uma comissão tão boa. Porque a dificuldade que eu vou ter para vender um produto de R$ 10 mil é alta e o meu retorno vai ser de R$ 500. Às vezes, um produto de R$ 50, eu vou oferecer um de R$ 70. Então, o produtor está aí pagando R$ 50 e ele vai ficar com R$ 20 de comissão. Às vezes, existe isso. Logo, eu vou estar ganhando um percentual maior sobre o cara do que de R$ 500. A minha facilidade de vender um produto de R$ 70 é maior do que de vender de R$ 10 mil. Então, o percentual da comissão é muito importante para saber se a comissão é boa. Quanto maior o percentual, melhor é a comissão. Então, às vezes, se o produto custa R$ 800 e você ganha R$ 500 de comissão, beleza, está um percentual legal. Agora, se o produto custa R$ 50 mil e você ganha R$ 500 de comissão, a comissão não está bacana, porque você vai ter um puta trabalho para vender um produto de R$ 50 mil para você ganhar R$ 500, entendeu? Então, o percentual que é o que importa. Nesse caso, R$ 500 de R$ 50 mil dá 1%. Isso aí, 1%. Enquanto R$ 50 de R$ 100, por exemplo, é 50%. Então, olha a diferença como é discrepante.